Companheiros e amigos, eu queria gravar um vídeo agora voltando do mestrado e pronto, louco pra tirar a gravata e a roupa, eu já botei o vídeo lá do meu mestrado mas eu recebi uma mensagem interessante sobre o futebol raiz eu acho que é a repercussão do que eu andei falando porque ontem, nós vimos aí, esse jogo, é um jogo que vai entrar pra história quem fuder depois, o jogo, onde o Peharol, venço pro Flamengo no Maracanã com 10 ônibus, quase 10 ônibus, acho que foram 8 vieram de ônibus, foi pra Copacabana, arrumaram lá uma arruaça voltaram de matar, ganharam o jogo, entraram no Maracanã o cônsul do Uruguai foi tirar os caras que estavam detidos e levou pro jogo os camaradas chegaram no Maracanã e cantaram mais alto que a pessoa do Flamengo o cara fez um gol de uma cabeçada pra baixo daquelas tradicionais o Flamengo teve um jogador expulso o árbitro mudaram o banco o Flamengo tá há 50 anos sentando o banco à esquerda da tribuna botaram o Flamengo na direita, comebol proibiu bandeiras proibiu bateria ingresso caro o pessoal de fora, essa pessoa que acabou sendo atropelado pelos barrabrabas uruguais, era tudo de fora foi a vitória do futebol raiz ontem, foi um confronto aí me mandaram essa matéria, muito interessante dizendo que tá tendo um movimento pelo futebol, né, esse UOL, né, aí me mandaram essa matéria, né futebol raiz, né, não dá pra ver, acho que dá pra ver eu vou fazer rapidinho, não vai dar pra ler porque é muito grande a matéria vocês vão aí no UOL e digita mas aí eu vou fazer um aqui, ó futebol de botão é mais real quem jogou futebol de botão, não sei, é que é anotado aí que eu tô no canal aqui, né, me mandaram a mensagem aqui torcida do Flamengo não é mais a mesma Alex22 comentou verdade aí, tá aqui o botão, né vocês tão, não sei se dá pra ver aqui mais ou menos chuteira toda preta aí o Rafael Guedes dando parabéns valeu, Rafael tá bom que a gente vai recebendo as notícias no tempo real trabalhando com camisas antigas as camisas antigas figurinha álbum de figurinha isso era muito legal também as figurinhas isso era uma delícia e tinha aquelas figurinhas que eram de metal também as garrinhas torcida luta contra a torcida sentada olha lá torcida em pé locais de cultos estádios tradicionais estádios aqui aqui é a arena moderna a bilheteria o campo de várzea olha lá o campo de várzea é negócio de paulista mas o caveirinha me ligou pedindo pra aliviar os paulistas o caveirinha eu boto uma pilha no negócio de paulista mas amizade do paulista é por causa da vida difícil é ficar amigo de vocês mas é pouco que fica a raiva da vida mas faz o carioca brigar carioca faz amizade briga a todo momento olha o futebol moderno é um movimento organizado então eu quero me filiar quem me mandou isso aqui depois eu vou ver eu estou me filiar aqui eu odeio o futebol moderno é destruir o futebol vai acabar vai virar o século não vai ser mais o esporte número um do mundo com certeza absoluta o próximo século daqui aos 50 anos o futebol não será o esporte número um porque ele utilizou de tal maneira e a base social vai procurar aquele que eu dei porrada aquele negócio de joguinho que ela ficou lá esse é aquele negócio lá não vá há hábitos de vida o humor incentiva a torcedora é exatamente aí as camisas túnel do tempo também carrega perigos tá certo aí bota aqui as meninas torcendo não é só no futebol aí outros lugares também com saudade bom gente eu vou encerrar aqui eu já estou com calor dizendo que já falei né futebol raiz ontem atropelou bola de bola ele fez um strike o que se viu ontem no Rio de Janeiro foi ah e outra coisa que eu comentei agora com o rapaz mais um minuto o Uruguai que o Pearo quando estava ganhando outra coisa vamos lembrar também além de ter aquelas lutas todas jogadas faltava 5, 6 minutos chutão os zagueiros os zagueiros do Uruguai bola que cava e bim pra frente eles saíam tocando porra conseguimos ganhar do Flamengo dentro do Baracaná eles queriam só empatar e aí teve ônibus torcida vindo de ônibus algazarra briga de torcida no modelo antigo canto de guerra lá no jogo jogador expulso banco banco de reserva mudada e chutão como é que fica esses comentários aí aí fica aí os caras agora querendo derrubar o Abel o Abel tá meio mal né não botou uma rasca aí que o time todo dos caras não jogou pessoal vamos ver aí dá o like aí e compartilha só ações de torcida também mas vamos defender aí o futebol raiz vamos tentar salvar vamos fazer uma resistência você vê que eu já sou contra o VAR ontem não teve VAR o VAR também tudo rapaz é montado para uma elite né a elite arenas e tal tudo picaretaz pegaram o futebol uma brincadeira de milionário para milionário ver milionário vai ao estádio e ver milionário jogar a Copa do Mundo aí você perde 7x1 não acontece nada está lá o Bruno goleiro do Flamengo avalou com dois tapas em cada um o capitão Léo está lá na geral do Maracanã já invadiu o campo aí não 7x1 aí agora o jogador reclamando o VAR os jogadores tem que ser educados tem que ser educados tudo lavagem de dinheiro tudo dinheiro ilícito essa montanha de grana que tem eu já falei isso num outro vídeo meus amigos 7 minutos tá bom forte abraço a todo mundo beijo no coração